Então a gente pode pensar nisso, de fazer um cabelo assim, bem modernoso, né? Pra gente poder... Vou mostrar um pouquinho o meu risadinho. A gente tem que trabalhar com todos os protocolos de segurança pra que você possa ter total entendimento da importância que nós temos com a nossa cliente. E você, tá se protegendo? Conta aqui pra mim. Tô muito contente de compartilhar com você um trabalho que eu gosto muito. É um corte bob e é um corte extremamente comercial. É um corte que todas as nossas clientes têm vindo e perguntado. Eu quero um corte bob. Bob micro bob, bob médio, bob curto, bob long, bob, 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 bob. E olha, você tendo essa ferramenta de como fazer um trabalho bem bacana, eu tenho certeza que a sua cliente vai se sentir super valorizada. Então, vamos lá? Essa minha amiga é uma querida, é uma irmã verdadeiramente, né Carlinha? Ela já é uma das nossas modelos aqui que vem sempre fazer um corte diferente. E a última vez que nós cortamos foi antes do carnaval, foi em fevereiro de 2020. E olha, na pandemia, seguindo a risca, em casa, fazendo direitinho o isolamento agora, o cabelo dela veio extremamente longo. Vai ser bom porque vamos tirar, né, aquele resíduo do cabelinho que ainda ela tinha de mechas. Então, nós vamos fazer um bob bem bonito e vou dar um pouco de assimetria pra dar essa graciosidade. Porque ela é uma menina também muito comunicativa, é uma grande profissional da área da psicologia e vai também poder ter essa leveza no cabelo pra dar mais impulso. Todos esses detalhes você vai também aprender quando você tiver acesso ao método do corte perfeito. É um corte, um curso online onde eu passo todas as técnicas de corte, inclusive as técnicas do bob, as técnicas do pixie e tudo o que você precisa pra fazer qualquer estilo. Método do corte perfeito aqui, marcadinho, onde tá, Igor, na descrição do nosso vídeo. Você vai clicar ali do lado esquerdo da sua telinha, então tem um triângulo, você aciona ali, ele abre toda a descrição e lá tem todas as informações. Se você é cliente final e quer também fazer este look no seu cabelo, é só entrar aqui embaixo na descrição, tem o local onde eu estou atuando, tem o endereço, telefone pra contato, pra você ter todas as informações e fazer esse corte maravilhoso. Carla, bora lá? Vamos! Primeira coisa você profissional, corrija aqui a sua cliente pra que ela esteja sentada de forma alinhada, com a postura de ombros também alinhados. E aí, nós vamos fazer a divisão dos quadrantes. Você que é aluno do método do corte perfeito, você certamente já sabe fazer as divisões na cabeça da sua modelo, da sua cliente. Então, nós vamos separar os paretais. E é muito interessante que os meus clientes, quando vêm, falam Ah, eu gostei quando você dividiu o cabelo. Então, profissionais, fiquem atentos, porque este cuidado é reconhecido pelo seu cliente. E olha, sabe o que é legal? É que quando você faz essa divisão, né, a gente tem muito mais visibilidade do que você está executando. E o seu cliente vai se sentir mais seguro. Então, fica a dica de vida. Você acredita que eu não poderia fazer um corte como esse, sem divisão? Eu poderia. Mas, eu estou tão habituada a transmitir essa segurança pro meu cliente, que eu me sinto tão mais confortável fazendo algo que ele se sinta seguro. Ok? Então, vamos lá. Fazendo as divisões. Igor, vamos, vou vir aqui pra vocês. Abaixa a cabeça, Carlinha. Ó. Veja, aqui nós temos as divisões. O top frontal, que vai do arco da sobrancelha ao outro. Aqui, as parietais, direita e esquerda. E aqui, na parte de trás, nós temos a nuca superior e nuca inferior. Normalmente, dependendo da quantidade de cabelo do cliente, o meu ocipital, ou seja, aquele osso proeminente da cabeça, que se chama ocipital, pode ser a área de divisão. Superior e inferior. Ó, perfeito. Então, vamos lá? Aqui, na Carla, nós não vamos fazer tão, tão curto. Porque ela ainda quer poder prender o cabelo, quando for levar a pulca na veterinária. Certo, Carlinha? É. É o único passeio dela na Marcia Marina e na veterinária. Ha, 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 ha. Ah, tão com inveja, né? Ha, 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 ha. Vamos lá. Bem lindinha. Eu vou compartilhar aqui a divisão. Ó. Tem uma coisa bem legal. Deixa eu ver, Igor. Acho que eu vou fazer esse jeito aqui, pra eles verem. Que legal esse método que eu tenho de cortar. Abaixa aqui, por favor. Ó. Ó, que legal. Quer ver o que eu vou fazer, pra vocês verem? Só não vai reparar na minha unhinha. Porque eu usei um shampoo nela, corretor da Loft. Ó. Tô com o meu dedo, eu vou desenhar em torno do meu dedo. Tá com a divisão bem aqui. E eu vou dividir e vou fazer o recorte, ó. Contornando o meu dedo. Ó, ó. Ó, pessoal. E aí? Viu como é? Ó. Que legal? Agora, eu já tenho o desenho do meu Bob. Muito bom. Vamos fazer só um pequeno ajuste. Aqui, a base tá dada. Ó. Que linda. E ela vai ser um Bob assimétrico. Muito legal. Você vai encontrar este detalhe e outros detalhes. Tá bom? A gente tá sempre pedindo pra que vocês possam conhecer também o nosso Instagram. Conhecer também o nosso Facebook. A gente tá, além do nosso canal aqui no YouTube. A gente também tem outras mídias que trazem. Trazem sempre uma diferença, um toquezinho diferente no trabalho. Olha que belezinha, pessoal. Não é lindo? Agora, nós vamos trabalhar essa parte superior. Vamos lá? Eu já tenho, então, uma medida como base. Eu tenho o eixo central aqui. A divisão. Agora, eu vou passar, ó. Ó que legal. Esse pente é bem bacana, né? Só que ele tem dentes mais espaçados. Ela tem pouco cabelo e cabelo fino. Eu vou mudar o meu pente pra vocês verem que legal que fica. Bom, aí vocês podem trabalhar com o pente de dentes mais próximos. Olha que bonitinho. Isso daqui, inclusive, é um corte que eu... O pente que eu uso pra corte masculino, tá bom? Esses pentes também são da Osaka Scissors. Maravilhoso. Ó. E aí, você traz ele pra zona central. Ó. Ó, que gracinha. Tô pegando a minha becha de base. Ó. E a base tá tomada. Eu vou dar uma leveza depois, porque eu quero que esse cabelo fique mais leve. Que ele possa ter um pouco mais de movimento. Então, eu vou fazer isso na sequência. Agora, eu vou usar essa mesma linha de base para o meu parietal esquerdo. Ó. Ó. E venho... Trazendo um pouquinho mais de alongamento nessa pontinha. Eu imagino que um profissional, né, tem a condição de oferecer um corte pra quem tem muito cabelo, tá acostumado a cortar muito. Mas, quando você tem um cliente, como no caso, eu tenho a minha cliente hoje, com cabelo fino, pouco cabelo, densidade baixa, e você queira executar um corte que você fez um cliente que ficou lindo, mas não é o mesmo tipo de cabelo, é delicado, né? É aquilo que, às vezes, a cliente fala assim, ai, cortou demais o meu cabelo. Então, conseguir medir, né, a proporção do quanto você pode tirar é tão ou mais importante de saber qual é o estilo do corte que você vai executar. Vou soltar a frontal, o frontal dela. Vamos lá? Olha, ó, ela já no visagismo e me mostrou qual que é o seu lado dominante. Ó, ela pisca esse e mantém esse aberto. Este é o lado mais jovem dela. Então, a gente vai dividir o lado do cabelo pro lado máscara. É o lado que Jung mostra nas questões do visagismo e nas questões mesmo da psicologia que é o lado que a gente mostra pras pessoas. Porque nem todo mundo se sente confortável em revelar o seu eu verdadeiro pra que você se sinta mais protegido. Então, você faz o movimento da linha da sobrança da linha do cabelo pra entrada do olho que é o olho máscara. Gira mais um pouquinho. Ótimo. Vamos lá? Lembra, eu já fiz a base. Agora, eu tiro dois dedinhos e venho aqui, ó. Ó, que lindeza de menina. Ó, e aí eu faço também essa simetria na franjinha pra preservar um pouco do comprimento porque ela quer nessa pandemia também prender os fios. Não ficar tão exposto. Aí, feito isso nós vamos dar aquela levezinha básica, né? Tirando o excedente e também levando pra trás essa mesma mecha e fazendo essa leveza na parte superior. Aqui eu já tenho um ponto de ligação e o ponto de trás. Ó. Isso. Listo. Listo. É uma leveza que não vai comprometer em nada no estilo do Bob. Ainda tem um pouquinho, viu, Carla? Uhum. De coloração. É. Amém. Armado. Agora tô dando pequenos detalhes, criando uma personalidade no corte, dando mais leveza em algumas áreas. Já vimos que ela pode prender o cabelo pra se sentir mais segura. Muito bom. E agora nós vamos concluir o nosso trabalho pra dar mais volume no cabelo dela. Olha, nós vamos usar agora um living que tem proteção térmica. Quatro Pups e a gente espalha nas mãos e aplica nos fios. Com qual objetivo? De poder resgatar a maciez, o brilho, a sedosidade de um cabelo, que às vezes um secador, uma prancha, pode sensibilizar. E ele é um protetor que ajuda a tirar o frizz do cabelo. Olha que lindeza! Também nós temos um finalizador bem bacana, que é pra ativar caixos. A Lofi tá lançando um living pra definição de caixos. Caso ela lave o cabelo e queira que ele seque com essa naturalidade, sem perder o cachinho e sem perder a beleza. Porque um cabelo que às vezes não tem esse protetor ou esse definidor de cachos, ele fica com o cabelo muito frizzado, né? E agora, esse é um lançamento da marca Lofi, que você pode curtir bastante na hora de executar o trabalho. Aí, poderia fazer um difusor ou deixar secar natural, pra poder ver todo o cacho bem montado. Ó, que lindeza! Vou mostrar aqui pra vocês com um difusor e um secador. Tá? Olha que delicadeza! Olha que linda que essa menina ficou! Vou dar um giro nela aqui pra vocês verem. Olha, olha, olha. Olha. Vamos lá? Gira, gira. Olha que maravilhosa que ficou! A cor dela, nós usamos um shampoo corretor Lofi, um shampoo silver, que deu toda essa nuance prateada, né? E minimizando os efeitos que um finzinho de luzes que ela tinha dourada, também aqui no cabelo dela. Vamos fazer um giro? Olha que linda! Carla, curtiu? Muito! Ó, também gostei demais de fazer esse cabelo, deixar você ainda mais bonita. Numa fase de transição tão importante, né? Que a gente precisa manter o máximo de proteção e segurança entre todos. Eu espero que você tenha gostado. Essa linha é uma linha realmente muito comercial, que pode variar mais curto, mais longo, mas o estilo é esse. Um bob, médio, pra curto, assimétrico. Eu espero que você faça muito sucesso. E se você tiver interesse em ter este look, ele não... Está aqui perto, né? Nós estamos na zona do São Paulo, no Tatuapé. Se você tiver interesse, que eu corte seu cabelo aqui embaixo na descrição deste vídeo. Você vai encontrar todos os dados, como o WhatsApp, o endereço, pra que a gente possa agendar com programação, tá bom? Um beijo grande pra vocês, sucesso! E espero você no próximo vídeo. Até lá!